Olá pessoal, aqui é o professor Rovian e nesse vídeo eu quero falar sobre o algoritmo do YouTube. Entender como o algoritmo funciona pode ajudar os seus vídeos a serem descobertos pelo público que tem interesse neles. Em resumo, se as pessoas certas chegarem ao seu vídeo, você vai ter mais visualizações, mais inscritos e mais dinheiro para você ou para sua empresa. Antes de assistir o vídeo, responda nos comentários. Você sabe como funciona o algoritmo do YouTube? E lembre, se gostar do vídeo, deixe o like, se inscreve e habilite as notificações para não perder os próximos vídeos do canal. Então, vamos lá! Esse vídeo é bem longo, pessoal, então se você quer ver apenas um resumo, vá direto para o tempo que está marcado na tela. Mas se quiser entender em detalhes, vamos adiante. Primeiro, vamos entender como o algoritmo funciona. Segundo o dicionário, o algoritmo é um conjunto de regras e procedimentos lógicos que vão levar à solução de um problema. No caso do YouTube, o problema é mostrar para os usuários da plataforma sugestões de vídeos que realmente são interessantes para eles, para que eles assistam mais vídeos e assim fiquem mais tempo navegando no YouTube, ao invés de ir fazer qualquer outra coisa ou inclusive visitar outros concorrentes. Outro ponto é que, para um algoritmo funcionar, ele precisa de dados, ou seja, informações. O algoritmo do YouTube verifica tanto informações dos usuários quanto as informações dos vídeos, e através deste cruzamento de informações é que ele sabe quais vídeos sugerir para quais os usuários. Vamos ver um exemplo. Quando eu coloco no YouTube a pergunta como editar vídeos, ele vai analisar os diferentes vídeos com esse tema e recomendar alguns vídeos para mim assistir. Alguns vão ter o assunto exato que eu preciso e outros não. Quando eu pesquisei essa questão, por exemplo, também apareceram vídeos com o tema vinhetas para vídeo pelo celular ou como fazer vídeo para a internet, que era um tema aos quais eu não estava procurando. A questão é, como esses vídeos apareceram, quais informações o YouTube utiliza para me entregar o conteúdo que preciso e, principalmente, como você pode melhorar os dados dos seus vídeos para que eles apareçam nas pesquisas e nas recomendações dos outros usuários. Então é isso que a gente vai descobrir. Primeiro passo é verificar quais dados são relevantes para o YouTube nos seus vídeos. De acordo com a equipe do YouTube, eles colocam em ordem de importância o título do seu vídeo, a miniatura que você utiliza e a descrição. Além disso, o algoritmo do YouTube também vai avaliar quanto tempo os usuários assistem o seu vídeo, se eles clicam no gostei ou não gostei, e quantas pessoas comentaram no seu vídeo. Então o que você deve fazer nesse sentido? Primeiro, tente aprimorar o título dos seus vídeos, tente utilizar palavras-chave no título que estão de acordo com o conteúdo dele, mas também tente avaliar termos que podem ser utilizados pelos usuários para realizar a pesquisa pelo seu conteúdo. Em segundo, sempre crie uma miniatura com tamanho e resolução adequados. Não utilize as miniaturas do vídeo que o YouTube recomenda. Você pode até fazer um print do seu vídeo, mas deve editar a imagem e fazer o upload dela. Em terceiro, explique com mais detalhes do que se trata o vídeo na descrição. O algoritmo do YouTube também vai utilizar esse texto da descrição para entregar conteúdo adequado para os usuários. Então, quanto melhor a sua descrição, mais chances de você aparecer em pesquisas de outros usuários. Em seguida, você deve se preocupar com a interação dos usuários. Quanto mais eles interagem com o seu vídeo, melhor. A minha recomendação é que você solicite para eles se inscreverem, deixarem o like, comentarem no começo do vídeo, pois se eles não costumam assistir todo o vídeo, pode esquecer de fazer isso. Mas não esqueça de reforçar isso também no final do vídeo, beleza? Agora vamos verificar os dados do lado do usuário. Nesse sentido, a gente tem muito pouco que influenciar o algoritmo, mas é importante compreender o que acontece. Do lado do usuário, o YouTube avalia o que as pessoas assistiram no passado, quanto tempo ela passou assistindo e o que ela não costuma assistir. Essas informações devem garantir que o usuário vai encontrar o que quer assistir e assegurar que ele vai continuar na plataforma vendo cada vez mais vídeos. Vamos ver porque isso é relevante para você e para o seu canal. Se o YouTube quer que o usuário fique mais tempo assistindo seus vídeos e interaja com seu conteúdo, existem algumas sugestões que a gente deve seguir. Número 1. Não tente enganar o seu usuário. Você pode até colocar um título chamativo e conseguir vários cliques no vídeo, mas se não está entregando o que promete, a pessoa não vai gostar do que receberam, ou seja, não vão gostar do seu vídeo, o que vai fazer com que ele, o vídeo, desapareça das opções de busca dos usuários, mesmo se você estiver utilizando as palavras-chave corretas. Entendido? Número 2. Retenção de público. Como a gente viu, o YouTube avalia quanto tempo as pessoas estão assistindo seu vídeo. Se elas assistem pouco, as chances são de que o conteúdo não é interessante para elas e, novamente, o algoritmo do YouTube remove esses vídeos das sugestões dos usuários. Mas, cuidado também com vídeos curtos, lembre que vídeos curtos indicam que o usuário vai passar menos tempo vendo o seu vídeo. Na verdade, teve um especialista, o Brian Dean, que analisou 1.300.000 vídeos e identificou que o tamanho médio dos vídeos que aparecem na primeira página de pesquisa do YouTube é de 14 minutos e 50 segundos e isso pode indicar que, quando as pessoas querem uma resposta completa para o que elas estão procurando, elas estão mais dispostas a assistir vídeos mais longos e detalhados. Então, nem sempre é melhor fazer um vídeo curto achando que o seu público vai assistir ele até o final, certo? Sugestão número 3. Tente manter os usuários no seu canal. Exceto se você tiver uma boa razão para indicar um link para fora do YouTube, como por exemplo o link da sua empresa, tente evitar isso. Pois, toda vez que um usuário clica em um link que leva ele para fora do YouTube, como por exemplo a sua página do Facebook ou do Instagram, isso indica que o YouTube está perdendo usuários. Ao final do seu vídeo, tente recomendar que ele veja um próximo vídeo do seu canal e dê uma razão para que ele faça isso, mas tente ser breve. Você também pode utilizar as playlists, os links, os cartões e a tela final para sugerir o próximo conteúdo do seu canal. Quanto mais tempo você conseguir manter o usuário vendo e interagindo com o seu conteúdo, mais o YouTube vai entender que o seu canal e os seus vídeos são interessantes para aquele perfil de usuário, o que pode gerar um melhor posicionamento dos seus vídeos, tanto nas pesquisas quanto na página inicial dos usuários que tenham interesse em conteúdo similar ao seu. O que nos leva ao próximo tópico, a página inicial, aquela que aparece quando você abre o YouTube no computador ou no celular. Na página inicial aparecem diversas sugestões de vídeos para a gente assistir. Vamos entender que tipo de vídeo aparece na página inicial e como o algoritmo enxerga isso. O algoritmo do YouTube tenta adivinhar quais conteúdos são interessantes para o usuário, avaliando novos vídeos, vídeos que foram visualizados por usuários com o mesmo perfil que o seu e vídeos dos canais que você é inscrito. Os vídeos que são colocados na página inicial do usuário levam em consideração dois aspectos principais. O primeiro, a performance dos vídeos, ou seja, quantos usuários que viram aquele conteúdo interagiram com ele e também ficaram satisfeitos com essa interação. Em segundo, em função do perfil do usuário, que inclui o seu histórico de pesquisa e visualização na plataforma. Essa personalização do conteúdo avalia quanto tempo o usuário visualiza um canal ou um tópico e quantas vezes o mesmo vídeo foi mostrado para essa pessoa. Para fazer os seus vídeos aparecerem na página inicial de outros usuários do YouTube, se recomenda algumas estratégias. Primeiro, seja consistente nas suas publicações. Segundo, mantenha seu público envolvido com seu conteúdo. E terceiro, analise o que tem dado certo e siga esse caminho, porque isso pode ser uma indicação do que o seu público mais gosta. O que não quer dizer que você não possa experimentar, mas lembre de sempre observar o feedback da sua comunidade. Agora vamos para a próxima parte do algoritmo, que é a guia em alta. A guia em alta do YouTube mostra vídeos novos e que são populares no país do usuário. Algumas tendências podem ser previstas, como por exemplo, o trailer de um filme ou uma nova música de um artista famoso. Mas nem todos os vídeos que aparecem na guia em alta funcionam dessa forma. O algoritmo também considera a quantidade de visualizações e, em especial, a taxa de crescimento nas visualizações desses vídeos. E de onde são as pessoas que estão assistindo esses vídeos. De acordo com o YouTube, a melhor forma de tentar colocar o seu vídeo nesta guia é produzir conteúdo viral, porém um canal pequeno pode ter dificuldade em ter esse alcance viral. Então, a recomendação é que você não se preocupar com essa guia agora ou, pelo menos, até o seu canal alcançar um nível de crescimento constante. Vamos falar agora sobre os inscritos do seu canal. Os inscritos do seu canal são o público mais fiel que você tem, ou pelo menos deveria ser assim. Se a pessoa se inscreve no seu canal porque gostaram do seu conteúdo, elas estarão interagindo com você mais regularmente. Se ela se inscreve no seu canal porque você está utilizando uma estratégia, por exemplo, de trocar inscritos, muito provavelmente esse não é o melhor público que você tem. O que acontece nesse caso, onde você troca inscritos, ou seja, eu me inscrevo no seu canal se você se inscrever no meu, é um problema. E esse problema é que os inscritos não vão ser um público fiel e, apesar de você conseguir as inscrições, não vai estar conseguindo visualizações e nem interações, como por exemplo, o like, o comentário ou até visualização de outros dos seus vídeos. E como a gente já falou, o algoritmo do YouTube sabe reconhecer esses padrões. Para resolver esse problema, você tem que ter certeza de que o seu público de inscritos realmente está interessado no seu conteúdo. Assim, ele vai aparecer nas notificações para os inscritos mais regularmente. E isso nos leva à próxima parte do algoritmo, as notificações. Os usuários do YouTube recebem notificações de vídeos com base nas suas inscrições e nos seus interesses. Para garantir que eles vão receber todas as notificações dos novos vídeos do seu canal, é importante que eles marquem o sino de notificação. E para fazer isso, você tem que pedir para eles, como eu fiz no começo desse vídeo. E aí, vocês já clicaram nas notificações? Muito bem pessoal, nós abordamos tudo o que você precisa compreender sobre o algoritmo do YouTube e seis áreas principais de como os vídeos são descobertos. Para garantir que tudo ficou claro, vamos fazer um resumo de como o algoritmo funciona. Primeiro, você tem que otimizar o título do seu vídeo, a miniatura e a descrição. Assim, você vai ter mais chances de aparecer nas buscas do YouTube. Segundo, não engane o seu usuário. Diga o que você vai entregar no começo do vídeo e cumpra a sua promessa. Terceiro, garanta que o seu vídeo é interessante do início ao fim. Para que sua audiência assista todo ele e ao chegar no final, tente manter ele no seu canal com sugestões de outros vídeos. Quarto, para ter mais chances de ser recomendado pelo YouTube para outros usuários, você tem que ser consistente nas suas publicações, manter o seu público envolvido com o seu canal e apostar em conteúdos que tenham dado certo. Quinto, não tente enganar o algoritmo, pois ele sabe quando seus vídeos estão crescendo porque as pessoas estão interessadas neles e não porque você está trocando inscritos. E por último, lembre de pedir para as pessoas que assistem os seus vídeos para dar o like, para comentar, para se inscrever, para ativar as notificações, enfim, tudo o que você puder pedir. Mas, obviamente, se elas gostarem do seu conteúdo. Apesar de eu ter tentado desdobrar o algoritmo do YouTube de uma forma simples, ele é bem mais complexo do que parece. Em primeiro lugar, ele é composto de várias rotinas, ou seja, como se fosse composto de um algoritmo dentro do outro. Outro ponto importante é que ele está sempre mudando, justamente porque o YouTube tem como principal objetivo oferecer para você e para os outros usuários conteúdo que seja relevante para que você continue assistindo mais vídeos, passe mais tempo no YouTube e assim eles vendam mais publicidade. Simples assim. Agora responda nos comentários. Você já sabia de tudo isso? Esse conteúdo foi útil para você? E não esqueça, se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal e habilite as notificações para não perder os próximos vídeos. Se perdeu o primeiro vídeo da série Estratégia e quer saber por que você deve criar um canal no YouTube hoje mesmo e quais estratégias utilizar, clique aqui. Se você estiver interessado em ouvir uma entrevista legendada com um dos funcionários do Google explicando um pouco mais sobre o algoritmo do YouTube, esse é o link. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.